Saúde Animal, oferecimento, Hospital Veterinário da Unimar, apoio, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. E é com muita alegria que mais uma vez nós temos a oportunidade aqui de conhecer um pouco mais sobre esse universo fantástico da medicina veterinária, isotecnia. Vocês sabem que todas as semanas, às quartas-feiras, nós temos um conteúdo inédito e depois durante a semana na nossa programação, esse programa é reprisado e ainda uma cópia com a reprise eterna lá na internet. Assim, você pode acessar programas atuais, programas antigos, anteriores, já que há tantos anos nós temos esse Saúde Animal, antes com outro formato, agora com um novo cenário, mas vocês podem acessar também pela internet o conteúdo do nosso programa Saúde Animal, sempre frisando, como eu digo aqui, a medicina veterinária, isotecnia e a importância dos profissionais para a sociedade de um modo geral. Hoje, por exemplo, nós vamos conversar com o zootecnista Walter Eugênio Saia, ele que vem para falar sobre apicultura, e aí abre-se então um leque incrível de temas, porque é um assunto muito vasto, muito diversificado e muito diferente para todos nós, porque o pouco que nós conhecemos, mesmo já a abelha envolvida na nossa cultura, por meio dos alimentos, do mel principalmente, mas algumas curiosidades são sempre interessantes. Então, essa é a função, a missão do nosso programa hoje, conversar com esse grande especialista, com diversos trabalhos publicados, muita pesquisa e, felizmente, um resultado muito positivo para a Marília, para toda a nossa região. Walter, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso Saúde Animal. Muito obrigado, é uma honra estar aqui, conversar sobre o nosso trabalho de abelhas e sobre isotecnia, é uma honra. Bom, vamos começar falando sobre a sua profissão, que aqui nós sempre abrimos o espaço, conhecemos, e, felizmente, é uma oportunidade muito importante de conhecer a fundo a importância da atuação do zootecnista na sociedade, dentro das suas funções, das suas especialidades, Walter. Exatamente. O zootecnista, ele tem como atribuição a produção animal. Todos os alimentos de origem animal que os senhores e senhores conhecem, consomem de responsabilidade na produção de um zootecnista. Você pode traduzir zootecnia como produção animal, ou seja, ovos, carne, mel, leite, peixes, enfim, todos os derivados de produtos de origem animal, o zootecnista em seus projetos, em seus cálculos. A zootecnia é muito cálculo, não é? A zootecnia é cálculo de ração, é cálculo de melhoramento genético, enfim, tudo isso, dentro desse planejamento, a zootecnia atua para que possa produzir alimentos de alto valor biológico, de alta qualidade, né, para as populações. E seguros, né? Seguros, enfim, com alta tecnologia, não é? Hoje o Brasil, os países precisam de produção animal com tecnologia, são um dos maiores exportadores mundiais de carne, carne de frango, carne bovina, um dos maiores rebanhos do mundo, está no Brasil, graças nesses últimos 30, 40 anos, com avanço da produção animal, ou seja, da zootecnia, para produzir alimentos saudáveis, não somente para o brasileiro, mas também para mercados internacionais. É, cada vez mais para mercados internacionais. Para cada vez, mercado, as exigências são muito grandes, né, europeus, eles possuem uma exigência muito grande, por exemplo, pela carne, do frango, da qualidade dos ovos, enfim. São padrões normas. São padrões normativas que o brasileiro, por ser o maior exportador mundial, por exemplo, de carne e frango, tem que estar adequado, ou seja, a segurança alimentar das populações, sempre trabalho do zootecnista para que possa esse alimento chegar com segurança, na mesa dos europeus, dos brasileiros, enfim, de todo mundo. Do mundo todo. Do mundo todo. E a tendência é esse mercado crescer, né, o tripé da economia no agronegócio, né, então o agronegócio, claro que também com muita pesquisa, não é, e aí chegando no consumidor final, então nós temos esse tripé importantíssimo, e o agronegócio envolvendo diretamente o zootecnista, quer dizer, um mercado amplo de trabalho, não é, que é importante frisar, e um mercado que está com a demanda muito alta também, muito grande. Então hoje a formação desses profissionais, né, vem ao encontro da necessidade da população. Exato. Perfeito. O mercado internacional é carente de produtos de origem animal, e você tem hoje, não tem mais grandes rebanhos no mundo. Os europeus, eles perderam muito com a doença da vaca louca e outras moléstias, não é, você não tem grandes produtores mundiais, os grandes produtores mundiais de carne, produtos de origem animal, enfim, eles são também grandes consumidores. Então, fica para o Brasil e a Argentina, aqui no caso, bovino, cultura de corte, de leite, enfim, países com nossa tecnologia para a produção animal com um trabalho muito grande. Nós estamos ainda engatinhando, mas já conseguimos transformar, por exemplo, o frango de corte, ele era abatido com 60 dias, em 20 anos ele já é abatido com 35, 40 dias. O suíno que você desmamava com 60 dias, você desmama com 21 dias. Enfim, a colmeia que você produzia, 15 quilos de mel colmeiano, hoje você produz 100 quilos por colmeiano. Isso tudo são avanços, efeitos de melhoramento genético e nutrição animal, na produção animal, que é um trabalho dos zotecistas muito atuante. Nós estamos, enfim, fazendo um exército de infantaria mesmo para a produção animal, usando melhoramento genético, nutrição e manejo, que são os tripés e a reprodução para a produção animal. Muito bem, é realmente incrível, né? E ouvindo assim, a gente se entusiasma sempre, não se cansa de ouvir, né? Nós que não somos da área, realmente sempre nos passa essa imagem mesmo. Todo profissional que vem aqui ao programa, os zotecnistas principalmente também, esse amor pela profissão, não é? E o fervor mesmo de acreditar que há muito o que se fazer e o espaço é muito amplo. Mesmo porque a zotecnia é apaixonante, e é uma ciência e uma arte, e é complexa. E ela não pode ser exercida com pouco conhecimento. Então, o profissional tem que conhecer de várias áreas da ciência, da genética, nutrição, da meteorologia, dos aspectos ambientais, dos biomas, enfim, para poder exercer a zotecnia, porque são animais bovinos, suínos, equínios, são insetos, abelha, bicho da seda. Você trabalha com aves, peixes e você trabalha com a cadeia animal. Cada um com a sua particularidade. Quase a sua particularidade, as plantas nativas, enfim, são coisas que você realmente acaba... É muita informação. É muita informação para um conhecimento que você chega num produto final que realmente é o alimento, não é? Ou a beleza, ou, enfim, por exemplo, o cavalo de montaria, de corrida, a zotecnia, ela envolve também outras áreas, né? O vestuário, por exemplo, o bicho da seda, a seda, enfim, é muito complexa, como eu disse, né? E por isso, essa necessidade do conhecimento ser muito abrangente, né? É uma ciência, é muito cálculo, né? A zotecnia é muito cálculo e é produção com eficiência. Se o animal não se sente bem ou você não proporcionou um ambiente adequado para ele, você não consegue obter dele os melhores... No produto final, a gente percebe o resultado. Tem como também, como complexa que é, até aspectos comportamentais, né? Você tem que acabar estudando isso e aplicando dentro... Eles não falam, mas você tem que compreender... Os zotecnistas têm que compreender o que o animal e a abelha falam. É, porque tem a sua linguagem. Não falam a nossa linguagem, mas tem a... Não falam, mas os zotecnistas têm que compreender. Tem a linguagem deles. Quando eles falam, os zotecnistas compreendem. Olha, que lindo isso. E aí vamos entrando, então, especificamente na apicultura, né? Porque todos esses tópicos que você já elencou aqui, obviamente, são relacionados também à apicultura... A zotecnia e apicultura. Com as suas particularidades e inúmeras curiosidades, né? É muito lindo o trabalho, é encantador, não é? E certamente para você, é um envolvimento de tantos anos, não é, Valter? Sim, já 30 e poucos anos já trabalhando, né? Que eu me formei em 1983, já tenho 30 anos de exercício da minha profissão. Então, realmente, eu sou suspeito para falar da zotecnia. Eu sou apaixonado pela ciência e pela arte que ela representa, assim. Enfim, ela é muito abrangente. Então, hora você trabalha com projetos de peixe, hora de pisciculturas, hora você trabalha com apicultura, hora você trabalha com suínos, reprodução, enfim. Bovino, nutrição e acaba se envolvendo com essa maravilha. E no seu caso, o envolvimento com a apicultura? A apicultura também, agora... Eu já exerci várias ações, né? Já trabalhei 21 anos com suínos, já trabalhei com projetos de peixe, já trabalhei, enfim, com projetos de nutrição animal, ambientais, né? E reprodução de suínos, enfim. E a apicultura, sempre nesse meio de caminho, trabalhando com ela, né? Sempre ali, no momento outro. Sempre ali, junto ali, no momento outro. A sua imagem é muito relacionada, né? Ligada à abelha também, né? É muito relacionada. Exatamente, principalmente. É, a gente sempre acompanha o seu trabalho. E vamos, então, a algumas curiosidades, né? Esses tópicos todos que você já mencionou aqui inicialmente, mas especificamente para a apicultura, no caso do comportamento das abelhas, que é algo muito interessante. Pois é, abelha, você... Digamos assim, o pessoal faz um trabalho de formiguinha. Não, um trabalho exemplar da abelinha. Abelinha. Você vê as formiguinhas trabalhando, você imagina que elas estão todas no movimento aleatório e não está acontecendo nada. O zootecnista, quando ele está trabalhando com as abelhas, ele precisa conhecer o comportamento da abelha. Ele precisa saber o que está acontecendo para entender a linguagem da abelha, para poder entrar em ação, não é? Isso no campo, dentro de um apiário. Enfim, quando a abelha sai, por exemplo, da colmeia, ela pega o ângulo entre o sol, a flor e a colmeia, dança para outras abelhas, dizendo a direção onde ela encontrou aquele néctar e entrega na boca, boca que eu falo, não é boca, na língua, na glosa das outras abelhas, da colmeia e faz a dança. Então você tem que acompanhar que isso tudo faz parte da comunicação das abelhas. Elas se comunicam, então elas têm comportamento. Por exemplo, uma abelha está sendo atacada por um formigueiro lava-pé, elas choram. Essas fotos, inclusive, são minhas. Elas são minhas. A zootecnica é tão apaixonante que você acaba se apaixonando e acaba fazendo fotografia. As imagens são difíceis. E eu tive a oportunidade de fazer essas fotos aqui, assim, durante o trabalho do agente. Então você tem que saber que a abelha está só, ela está na flor. Ela vai pegar de manhã, por exemplo, pólen. À tarde ela vai pegar néctar. Isso parte do comportamento das abelhas, que você passa a entender exatamente como elas estão se passando. Como eu dizia... Existe uma rotina, uma disciplina, são regras que elas seguem. Uma disciplina que você tem que... Uma organização social, elas são nutrizes, são abelhas. São abelhas faxineiras, são abelhas engenheiras, são abelhas soldadas, depois abelhas campeiras. Então elas obedecem essa ordem de ação, de trabalho em função da idade delas. Você tem que compreender isso dentro do manejo, porque quando você vai dividir colmeia ou fazer a reprodução das abelhas, dentro de uma divisão de colmeias, você tem que pôr abelha nutrize para tratar das armas. Você tem que pôr abelhas engenheiras para construir os sapos. E você sabe como isso. A abelha que voa é abelha campeira. É abelha positiva que saiu da colmeia, tem mais de 20 dias de vida. Abelhas que não voam, que estão dentro da colmeia, nunca viram a luz do sol, são abelhas nutrizes. Essas que tratam as larvas. Então ele tem, o zootecnista que ter o conhecimento das ações fisiológicas, anatômicas, hormonais das abelhas. Porque tudo isso interfere. Porque você vai trabalhar aquilo ali, totalmente ali naquele teu manejo daquela colmeia. São 100 mil abelhas, em média, por colmeia. Cada uma tem um ferrão. Você tem que saber como trabalhar com elas para não tomar ferroada. Para você exercer um trabalho em harmonia com a natureza, com as abelhas, para obter dela os produtos. Cera, mel, pólen, geleia real, própolis. É possível fazer isso, entrar nesse universo delas. Entendendo o comportamento das abelhas. Existem, às vezes, alguns filmes poéticos, até enfim, a pessoa falando com os animais. Mas o verdadeiro cidadão que conversa com os animais é o zootecnista. Porque ele tem que compreender as ações de comunicação das abelhas e seus aspectos comportamentais para poder trabalhar. Senão, não acontece. É impossível você trabalhar. Com o exército, vocês podem ver pelas imagens. São enxames que você domina, você tem uma particularidade com a abelha dentro de um comportamento fantástico. Isso também com muito treinamento, com supervisão de pessoas do setor. Então, aos pouquinhos também, o profissional vai se enquadrando e se aperfeiçoando. E transmitir isso ao produtor. Porque uma das principais ações do zootecnista é fomentar a produção. Incentivar as atividades e fazer projetos. Você tem que trabalhar num escritório com projetos, como eu disse, com projetos em calculadora mesmo, em desenvolvimento desses sistemas. Mas depois você tem que levar essa linguagem para o homem do campo. Você tem que passar, transferir a tecnologia que você desenvolve em laboratórios ou aprende nas universidades para o homem do campo fazer aquele trabalho. Ele, às vezes, não tem um conhecimento... Às vezes, ele tem um hábito ou já uma rotina diferente, como ele aprendeu culturalmente, vai passando de geração para geração. Então, entra o profissional, às vezes, e até assusta um pouco o produtor. Eu acho que é essa ponte que é o segredo do sucesso mesmo do trabalho. Conseguir levar a teoria à prática e, muitas vezes, numa linguagem acessível, respeitando também o conhecimento do produtor, que muitas vezes está lá há anos. Ou seja, traduzir as palavras científicas para uma palavra que ele possa compreender e agir. E fazer isso. Interferir realmente. Porque toda ação, por exemplo, na apicultura é uma ação de interferência. Você tem que interferir. Se está acontecendo alguma coisa, você tem que interferir para melhorar a produção. Porque, digamos o seguinte, a gente costuma brincar com as pessoas. Se você for lá numa colmeia, lá no meio do mato, lá você pega mel. Então, se você chegar numa colmeia, você encontra mel. Aquele mel, quem produziu foi a abelha, não foi o apicultor. Você tem que interferir como apicultor ou como zootecnista para melhorar a produção. Esse é o significado da zootecnia. Sempre melhorar a produção animal. Melhorar o rendimento. Melhorar o rendimento. Então, você tem realmente que interferir. Então, para isso, como dissemos, tem que conhecer de fiologia, de anatomia, de glândulas, hormônios. Você tem que conhecer de instalações apiárias, biomas, plantas nativas, melíferas. Você tem que... Aspectos meteorológicos. Se vai chover, não vai chover. Questão do clima, o quanto interferir. Inverno. Nessa época do ano, por exemplo, o que acontece? Por exemplo, nós temos poucas plantas que florescem nessa época do ano. Por exemplo, nossa região aqui em Marília mais é o IP, que é um refúgio alimentar para as abelhas que produz pólen e néctar, até mesmo para alguns pássaros. Mas, normalmente, as abelhas produzem mais mel na época da primavera, que é onde surgem as flores. Nosso bioma aqui, por exemplo, é de Mata Atlântica, nós temos zonas de transição de cerrado ou savana brasileira, temos bioma da caatinga, temos biomas outros que vão ter plantas nativas ou melíferas que são adequadas para aquele bioma, para aquela apicultura. Nós, aqui no nosso bioma aqui de Marília e região, nós temos algumas plantas que, normalmente, também florescem nesse período de inverno, que é o cipó-uva. Você tem alguma coisa assim, nesse sentido, que são alguns cipós nessa época de inverno. E alguns IPs. Depois, posteriormente, que você venha a ter uma produção mais adequada na época da primavera. Então, o zootecnista também tem que compreender todos esses ecossistemas, biomas e aspectos meteorológicos e sazonais. Exatamente. Porque você não pode fazer reprodução das abelhas num período de inverno. Não seria lógico você fazer isso, justamente, quando a natureza está mandando elas dormir, ficar quietinha ali, né, se abrigar do inverno. Ouvir e seguir essas orientações, porque tudo tem um motivo, né, para existir e para acontecer. É uma sintonia perfeita. Perfeitamente, né. Então, nesse sentido, que você sempre vai em busca de tecnologia, equipamentos, centrífugas, decantadores, descristalizadores, que são equipamentos que você utiliza dentro da apicultura. Enfim, colmeias, que são padrão, indumentária e hormônios, né. Às vezes, você tem que desenvolver uma substância que melhor pode trabalhar com as abelhas. Você tem que desenvolver sistemas de nutrição ou de pastagem. A abelha tem uma pastagem. Então, você tem que plantar flores ou, pelo menos, colocar as abelhas às margens de florestas naturais. Aspectos ecológicos e ambiental. A abelha precisa de água, água pura. A manutenção desse ambiente, né. A manutenção desse ambiente é a observância disso tudo, né. Então, elas também são acometidas de doenças em outros países. Nós, aqui no Brasil, tivemos a felicidade de ter o melhoramento genético das abelhas, europeias, com as abelhas africanizadas. O que aconteceu com isso? Causou uma ultra resistência às nossas abelhas, que são imunes praticamente a todas as outras doenças que devastam a Europa e outros países que são produtores de mel. Então, todos os congressos mundiais, quando a gente vai fazer alguma apresentação de um trabalho, alguma coisa, o pessoal nos admira, porque, além de agressivas, né, mas são agressivas e é uma gangorra, né. Quanto mais você aumenta a agressividade de um indivíduo, maior é a resistência dele ao ambiente, né. É uma defesa. É uma defesa, então ele adquire isso naturalmente. Então, as nossas abelhas, por serem um pouco mais agressivas, por serem de origem africanizada, elas se tornaram mais resistentes. Então, doenças que acometem essas abelhas em outros países, as nossas abelhas aqui são ultra resistentes e nada praticamente acontece conosco. Por isso, o Brasil é visto como um dos maiores produtores mundial no futuro. E tem um potencial, não é? Maior biodiversidade de biomas e plantas nativas, que o Brasil é difícil, não é? Então, com esse avanço tecnológico da azotecnia na apicultura, e com essa nossa riqueza natural e com essa nossa genética que temos dentro das nossas abelhas, então nós temos, enfim, realmente essa possibilidade mesmo de sair da posição de 11º produtor mundial a realmente, em alguns anos, atingir o quarto ou quinto maior produtor mundial que o Brasil pode ocupar. Até porque, nossa, o Walter dá uma aula para a gente, né? Que eu fico aqui assim, impressionada com tanta informação. Realmente a gente acaba se envolvendo aqui, querendo saber mais e mais. E claro que até onde pode chegar esse trabalho, é infinitamente grande a possibilidade de levar o produto, porque o produto de boa qualidade também, isso é importante, produto final. E agora, eu queria aproveitar a oportunidade que me veio aqui a lembrança, a questão dos cosméticos, não é? Sim. A base de mel, eu vi até a base de veneno. Veneno. Exatamente. Como se fosse um botox, né? Isso, exatamente. A abelha, quando ela ferroa, ela, o teu organismo para se defender, produz colágeno, não é? Então, eu não sou da área médica, eu não sou da área médica, eu não sou da área médica. Mas eu ouvi esses dias, inclusive o produto já tem um pesquisador, né? Enfim, ela já é bem avançada nessa área. Uma ferroada de abelha pode matar uma pessoa se for alérgica, então não é bem assim que você vai... Ah, não, mas são quantidades, né? São quantidades terapêuticas que você vai trabalhar nesse sentido. Mas que provoca uma reação orgânica que vai melhorar o colágeno e assim, por fim, a qualidade, a melhoria dos aspectos. Provoca a produção, naturalmente. Provoca a melhoria da pessoa, naturalmente. Eu vi. O cosmético, sabonetes, xampus, feito à base de mel. A geleia real, indiscutível os produtos das abelhas, né? Que é um produto que causa longevidade nas abelhas. Uma abelha operária vive 40 dias. A rainha, que é o mesmo material genético que uma operária, só que diferenciado por comer a geleia real, pode viver de 2 a 12 anos de vida. Então, é uma eternidade próxima ao que vive uma abelha. Então, enfim, toda essa linha de pólen, porque o pólen é riquíssimo em minerais, aminoácidos. É ouro, é como se fosse ouro, imaginem. Cada formulação de pólen que a abelha faz, ela faz para uma determinada necessidade dela. Assim como o própolis. Enfim, então, você nunca vai ter um pólen padrão, porque ela é multifloral. Cada pólen tem uma corzinha, um vermelhinho, um alaranjadinho. E isso daí são tudo aspectos que favorecem dentro da nutrição humana, devido aos seus aminoácidos, minerais, enfim, dentro de uma composição. A abelha é um laboratório. Ah, exatamente. É uma farmácia. É uma farmácia. Sabe, você encontra tantos produtos da alimentação, nutricional. Tanto para o tratamento, quanto para a prevenção, que é a mais importante. Para a prevenção. Saúde preventiva, com alimento tão maravilhoso. O mel é tão perfeito, porque a abelha, ela sofre muito com os agrotóxicos pelo mundo. Sim, muito sensível. Muito sensível. Então, obviamente, se você passa um agrotóxico em uma flor, essa flor contaminada, a abelha vem a se contaminar e sofrer as consequências por essa razão. Enfim, quando você tem um produto que é o mel, você tem que ter certeza que aquele produto é isento de agrotóxicos e pesticidas. A sua própria qualidade já é um atestado, porque se ele está ali, ele foi manipulado pelas abelhas, enfim, e está bem acondicionado, significa que é um produto de qualidade. Mas ele também passa por testes, de análises, enfim, para você criar uma marca ou então um produto, você tem um processo muito complexo, muito rigoroso, muito detalhado, que o zootecnista também tem que compreender e fazer parte dessa cadeia produtiva, que ela avança incrivelmente no Brasil. Porque é para garantir a chegada desse produto com qualidade à mesa do consumidor. Veja só a importância do zootecnista. A apicultura é tão importante que ela não é só a produção de mel, polen, própolis, enfim, os seus produtos e a sua condição. A apicultura desenvolve um sistema que a polinização, que vai originar alimentos como abóbora, pepino, melão, melancia, as curcumitáceas. Não existiria esses alimentos se não houvesse abelha, maçã, pera, frutas, enfim. O agronegócio, sem a apicultura e a polinização, ele não existiria. E quantos milhões envolve o agronegócio? Veja a importância da apicultura e do zootecnista nesse contexto. É, uma importância incalculável mesmo. Nós temos que fazer uma breve interrupção aqui, Walter, por favor, é rapidinho. Vamos ouvir a palavra do aluno, como sempre aqui na participação especial, e a palavra do Dr. Francisco, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo. E na volta, nós teremos aqui um encerramento, infelizmente, que passou muito rápido, não é? Já chegamos ao fim do programa, mas vamos ouvir então a palavra do aluno e a palavra do presidente do conselho. Vamos lá. A zootecnia era isso mesmo que você queria, era o que você esperava? É, o curso é muito bom em relação à produção animal, as expectativas foram, acho que eu sempre quis, foram atingidas, né? Abrange muitas culturas, né? Aprende a mexer com muitas culturas e é um ótimo curso. Voltado à produção animal, é um excelente curso. A estrutura que você teve aqui, não era poder concretizar seu sonho de ser um zootecnista? Fala um pouquinho dessa estrutura. Aqui a estrutura é boa da fazenda, a fazenda experimental da Unimar é boa também, juntamente com os professores também. Dá aula bem práticas, bem, muito boas mesmo. Você sente seguro, pronto para o mercado? Estou seguro, pronto. Quando nós assumimos o conselho, nós percebemos que pela lei 5.517, o conselho ele é um órgão estritamente orientador, disciplinador e fiscalizador do exercício das profissões de zootecnia e veterinária. Mas nós percebemos a necessidade do conselho ter parcerias, porque ninguém consegue viver isoladamente. E nós começamos essas parcerias em visitas às faculdades de veterinária do estado de São Paulo. Em que uma das primeiras faculdades visitadas foi a Unimar, em que nos recebeu aqui de portas abertas, em que nós fizemos uma parceria de integração entre o conselho e a faculdade, não só de veterinária, quanto de zootecnia, no sentido de valorizar as nossas profissões. E hoje eu me sinto muito à vontade de estar aqui, em que a Unimar completa os seus 25 anos de existência. Foi a primeira faculdade particular do país, em que teve pela primeira vez na história do Conselho Federal a sua residência regulamentada. já colocou no mercado de trabalho mais de 2 mil profissionais, em que se destacaram não só no estado, não só no município, no estado e no Brasil, como até no exterior, onde alguns colegas formados aqui na Unimar exercem a sua profissão de veterinária, até na África do Sul e outros países, não só africanos como na Europa. Isso é um trabalho de que o conselho vê a necessidade de começar a trabalhar externamente, tendo essa parceria salutar, e mostrando realmente o que é o conselho. Qual a nossa missão, por que nós estamos aqui, qual o nosso papel, que no fim nada mais é do que valorizar o homem, protegê-lo, o homem e todos os seus princípios de existência. Muito bem, já voltamos aqui nos bastidores, conversando sobre a paixão dos zootecnistas, né, e o quanto o zootecnista tem que se envolver mesmo, o Walter estava me contando, né, da complexidade dessa profissão, tem que conhecer de exatas, né, biológicas, e conhecer de tudo um pouco, para poder se envolver e tem que ter muita persistência, não é, tem que amar mesmo, por isso que quem chega ao final do curso se dedica para sempre com muita paixão, né. É verdade, você, quando encontrar um zootecnista, você, quem chegou, né, ele tem uma formação acadêmica na área de zootecnia, ele foi um batalhador persistente, nossos colegas, porque realmente tem que partir para a área de exatas, biológicas, partir para áreas do conhecimento, das pesquisas, enfim, você parte por vários caminhos da ciência, que realmente é a complexidade biológica, né, dos seres vivos, que o zootecnista tem que conhecer profundamente para poder exercer a sua profissão, do contrário, não é, os animais produziriam simplesmente como vivem na natureza, para suas crias, para os seus, não é? Dentro das suas necessidades, né, da sua realidade. Ele tem que exercer isso tudo. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, mas fica o convite para que você retorne, para que nós possamos dar sequência a esse assunto, que é um assunto tão bonito, não é? Acho que principalmente para quem não é do meio, é um assunto, um tema que fascina demais, a todos, tenho certeza. Então o convite já está feito, obrigada mais uma vez pela gentileza da sua participação, parabéns pelo trabalho, né, que você continue com essa dedicação exemplar para todas as áreas, para todos os profissionais que nos assistem hoje aqui. Obrigada, viu? Muito obrigado a vocês, sempre que chamado, estarei aqui. Muito obrigado, agradeço mais uma vez. E agradeço também a sua participação, a sua companhia, voltaremos na próxima semana com mais um programa Saúde Animal. Saúde Animal, oferecimento, Hospital Veterinário da Unimar, apoio, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Música Legenda por Sônia Ruberti